Será que uma doença autoimune é hereditária? Muitas são as dúvidas em relação a isso. A doença autoimune é um mau funcionamento do nosso sistema imunológico, levando o corpo a atacar os nossos próprios tecidos. Obviamente, todo mundo está careca de saber em relação a isso. Ainda não se sabe o que desencandeia as doenças autoimunes. Os sintomas variam de acordo com a doença e a parte do corpo afetado. Vão ser realizadas diversas análises sanguíneas para poder detectar uma doença autoimune. O tratamento vai depender do tipo dessa doença autoimune e, frequentemente, vai incluir remédios que possam suprir as atividades do nosso sistema imunológico. As reações autoimunes podem se encandear sobre várias formas. Uma substância normal do nosso organismo pode sofrer uma alteração provocada por um vírus, por um medicamento, por uma luz solar, uma radiação, por exemplo. Essa substância alterada pode parecer estranha para o nosso sistema imunológico. Por isso, um vírus pode infectar uma célula do organismo e, por consequência, alterá-la. As células infectadas por esse vírus vão estimular o nosso sistema imunológico a fazer o quê? A atacar essa célula estranha do nosso organismo. Essa substância estranha, semelhante a uma substância natural do nosso organismo, ela pode penetrar no nosso corpo. Então, o sistema imunológico pode atacar, acidentalmente, essa substância semelhante do nosso organismo e, ao mesmo tempo, que persegue ela, que ela é estranha. Por exemplo, as bactérias que causam infecções na nossa garganta. Ela tem um antígeno semelhante a um antígeno que é encontrado, por exemplo, na célula cardíaca. O sistema imunológico, realmente, ele não vai atacar o nosso coração após uma infecção na nossa garganta. Então, essa reação vai fazer parte da febre reumática. As células que ela acaba controlando a produção de anticorpos, por exemplo, as nossas células tipo B, do glóbulo branco, ela pode funcionar de uma forma incorreta e produzir anticorpos que vão acabar atacando algumas células do nosso corpo. Uma substância do organismo que, normalmente, se encontra limitada a uma área específica, uma área específica do nosso sistema imunológico, ela é liberada na corrente sanguínea, por exemplo. Se você leva um soco no olho, pode levar um líquido do globo ocular e passar para o fluxo sanguíneo. Esse líquido, ele estimula o sistema imunológico a identificar o quê? Que o olho é algo estranho e vai atacá-lo. Então, não se sabe por que algo vai desencandear uma reação ou uma doença autoimune em uma pessoa, e não em outra. Entretanto, às vezes, há causas hereditárias. Algumas pessoas têm genes que as tornam um pouco mais sucessíveis a desenvolver uma doença autoimune do que pessoas propensam a apresentar uma outra. E é um fator desencandeante, como uma infecção viral ou uma lesão no tecido pode dar origem à doença. A gente sabe que muitas mulheres são mais frequentes a ter doenças autoimune. Então, é óbvio que se você tem algum parente, alguém na família que tem uma doença autoimune, você tem uma probabilidade maior de desencandear. Não que você possa ter, mas há uma probabilidade maior do que uma pessoa que não tenha na família um parente com doença autoimune. Então, qualquer reação que o seu estado imunológico, que o seu corpo, o seu fator autoimune está tentando te defender, ocorre alguma coisa que ele possa detectar como estranho, ele pode desencandear uma doença autoimune. Mas isso não quer dizer 100% que você vai ter. Os sintomas vão variar segundo a doença e a parte do corpo afetada. Algumas doenças autoimunes, elas afetam determinados tipos de tecido em todo o corpo, como, por exemplo, os vasos sanguíneos, outras pessoas, vai ser a cartilagem, outras pessoas, a pele. Existem outras doenças autoimunes que afetam determinados órgãos. Praticamente qualquer órgão, incluindo os rins, os pulmões, o coração e o cérebro, pode ser afetado. A inflamação decorrente e a lesão nos tecidos pode causar uma dor, umas deformações nas articulações, pode causar fraqueza, dificuldade respiratória, acúmulo de líquidos, edema, delírio, e outras pessoas que tiveram uma enfermidade maior até morrer. Então, isso vai variar de pessoa para pessoa, do seu estado físico, do seu histórico, do que está desencandeando essa doença autoimune, se vai ser hereditário, se vai ser um fator genético, se vai ter alguma substância alterada que possa parecer estranho no seu sistema imunológico. A gente sabe que existem várias doenças autoimunes. Muitas das mais conhecidas são a artrite reumatoide, a tireoide de Hashimoto, a diabetes do tipo 1, o lupus eritamatoso sistêmico, a vasculite, a síndrome de Jogon. Lembrando que todas essas doenças autoimunes têm aqui no canal artrite reumatoide, mais detalhadas se você saber a respeito. Em relação ao diagnóstico de uma doença autoimune, vai ser preciso fazer exames de sangue e, óbvio, que o médico vai avaliar. As análises de sangue vão indicar a presença de inflamações que podem sugerir se é uma doença autoimune. Vai ter aí o teste do VHS, que é conhecido como velocidade de hemodicimentação. Esse teste vai medir a velocidade com que os seus glóbulos vermelhos vão sedimentar no fundo do tubo com sangue, que vai ser uma presença de inflamação. O VHS, que se encontra frequentemente aumentado, porque as proteínas produzidas em resposta a essa inflamação vai interferir na capacidade desses glóbulos vermelhos e permanecer em suspensão no sangue. Parece muito complicado, mas no decorrer você vai entender. Também tem o hemograma completo, que esse teste vai incluir e determinar os números de glóbulos vermelhos no sangue. Frequentemente, esses números vão estar diminuindo. Se caso estiver diminuindo, você está com anemia, porque há uma menor produção de glóbulos vermelhos na presença de inflamações, visto que há muitas causas para uma inflamação, muitas das quais não são autoimunes. É frequentemente um médico também que vai solicitar exames de sangue para detectar anticorpos diferentes que podem ocorrer em pessoas com duas autoimunes específicas, que são os anticorpos antinucleares, que estão tipicamente presentes no lúpus eritamatoide sistêmico, o fator hematóide ou anticorpos contra o petítimo citrulinado, que é o anti-CCP, que estão tipicamente presentes na artrite hematóide. Porém, mesmo esses anticorpos, às vezes, ocorrem em pessoas que não apresentam uma doença autoimune, portanto, o médico geralmente usa uma combinação dos resultados dessas análises e os sintomas da pessoa para poder determinar a presença de uma doença autoimune. Algumas doenças autoimunes aparecem inexplicadamente, da mesma forma como aparecem. Entretanto, a maioria das doenças autoimunes é crônica. É frequentemente necessário tomar remédios durante toda a vida para poder controlar o sintoma. O prognóstico vai variar e vai depender da doença. O tratamento é feito, óbvio, com os remédios que suprime o sistema imunológico, incluindo os corticosteroides. No caso de algumas doenças autoimunes, vai poder precisar de intravenosa. Os tratamentos são medicamentosos, como eu já havia dito. Algumas doenças autoimunes, como esclorose múltipla e doença da tireoide, também são tratadas com esses remédios que são chamados de imunossupressores ou corticosteroides. O tratamento vai poder aliviar os sintomas, vai poder reverter igualmente, se for o caso necessário da doença. Então, é importante uma avaliação com o reumatologista para você saber realmente o seu tipo de doença autoimune. Então, espero muito que você tenha gostado do vídeo, chegue até o final, de ter tirado um pouco da sua dúvida em relação à doença autoimune, se ela é hereditária. Em alguns casos, ela é sim, mas procure fazer uma avaliação detalhada com o seu médico para você tirar todas as suas dúvidas. Lembrando que esse vídeo aqui é só para informativo, para que você possa levar ao seu médico para complementar a sua consulta. E ele não vai substituir o seu tratamento, tá bom? Deixa a sua opinião aqui em relação às doenças autoimunes. Não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar o canal, de compartilhar os vídeos do Artrite e também de ajudar a gente lá nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook, no Twitter, tá bom? E também a gente tem um grupo do WhatsApp, é só você clicar aqui embaixo na descrição do vídeo, tem todos lá que você pode me encontrar lá para a gente bater um papo e tirar dúvidas juntos, tá bom? Ah, não se esqueça de comentar o vídeo, que é importante, de deixar o seu like e comente qual é a sua cidade. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus e até o próximo Artrite Ramatório de Muita Lenda Juntas. Tchau, tchau!